O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Leite Magalhães, reuniu-se com os membros do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Leite Magalhães, reuniu-se com os membros do Conselho de Segurança da Casa Branca. Foi abordado no encontro os assuntos de segurança, incluindo energia. O governante reuniu-se também com a Vice-Presidente do Banco Mundial, Manuela Ferro, para discutir a economia regional, pandemia, mudança global e impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia na economia mundial. Os programas que serão implementados, bem como água e saneamento e criação do Centro de Excelência para a formação dos professores em Timor-Leste. Crispim Alves, na reportagem.